Música E aí pessoal, isso é o seu questionário hoje e mais um vídeo do canal Paraloxo, galera, ainda estou fazendo alguns vídeos um pouco mais simples, né e tal Os vídeos de configuração aqui do meu novo Xiaomi E é por isso que eu quero comentar de algo bem legal que existe aqui E algumas pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem ativar ele Que é o Game Turbo aí da Xiaomi, cara Primeiramente, se você joga um jogo tipo Pokémon GO, fica esperto, né Porque já faz alguns meses, mas esse aplicativo em específico Ele é tão bom, aprimora tanto o celular Que alguns jogos, como o próprio Pokémon aí, chegaram a identificar ele como um hack E basicamente é o seguinte Para você que não sabe, caso você venha aqui nas configurações do seu aparelho aí da Xiaomi E procure aqui embaixo por recursos especiais Você vai ver que tem o Game Turbo e clicando nele Nossa, já tem logo essa Open aí, muito legal E basicamente ele vai te mostrar uma interface com todos os games que você tem instalado E você pode mexer em uma série de configurações vindo aqui no canto Só que acontece que a parte de muita gente não tem isso daqui Ou tem, e é esse azul, como é o caso do meu Mas a gente pode trocar isso Hoje eu vou comentar um pouco melhor as configurações Mas caso você não saiba, você pode vir no link que eu vou deixar na descrição Que é o APK Mirror, aqui diretamente o Game Turbo da Xiaomi Clicar nesse botão de download no canto E baixar a versão mais recente, que no meu caso é essa 1.17 Mas eu vou descer um pouco aqui, olha só Atualizado dia 31 de outubro Vou clicar aqui mesmo nela, 1.17 Infelizmente você vai ter que ter pelo menos o Android 8.1 para poder rodar Mas pode clicar em download APK Aguardar um pouco aí No meu caso eu já tenho ele baixado Eu vou clicar aqui em instalar E acontece que mesmo que já exista por padrão aí no meu aparelho um Game Turbo Eu ainda posso instalar esse APK Afinal Game Turbo que vem por padrão nos aparelhos da Xiaomi Você até pode colocar um atalho na tela inicial Mas isso só funciona caso você não esteja usando uma launcher Que não é o meu caso, eu estou utilizando aquele launcher lá Você pode instalar esse Game Turbo Que é basicamente a mesma coisa daquele lá Só que ele vai te deixar que é um atalho em qualquer launcher aí Ele vai ser um aplicativo físico Olha ele aqui, olha Vou arrastar ele para a minha tela inicial Eu vou abrir ele Vai ter uma opening meio diferenciada aí, olha Game Turbo e tal Infelizmente ele ainda está com a tela em pé, né Eu vou girar aqui para vocês verem Vou dar as permissões que ele está pedindo Legal, cliquei nesse botão aqui no canto E automaticamente já girou a tela E é o seguinte, cara Mesmo esquema de navegação A única diferença aqui aparentemente São as cores, beleza? E eu vou dar uma outra coisa ali também na interface Depois que a gente já está dentro do jogo Mas basicamente o Game Turbo vai servir para você poder vir aqui na ferramenta de configurações E mexer em alguns pontos Como por exemplo aqui em cores realistas Eu vou mostrar o outro também, o azul ali já já Mas você pode vir aqui e ativar as cores realistas Para poder deixar como vocês podem ver aí o jogo com certa forma uma aparência melhor Eu recomendo deixar essa opção ativada A caixa de ferramentas Vocês já vão ver o que é Experiência de jogos Você pode vir aqui em otimização E aumentar por exemplo a banda do jogo Que vai direcionar mais internet Para o jogo que você está jogando Claro, se for um jogo online Mas é claro que vai tirar um pouco de outros apps Então pensa bem Posso mexer no aprimoramento de som Cara, tudo isso daqui vai aumentar sim mais a bateria Mas vai deixar o som do jogo E claro, a performance dele muito melhores E aqui também tem uma outra opção Que vem por padrão ativada aí Para poder priorizar melhor o jogo Esse Game Turbo aqui que eu ensinei vocês baixarem Ele tem alguns recursos, como eu falei Diferenciados daquele padrão Que é esse daqui No caso desse que vem no meu aparelho Eu vou até tentar deixar um backup dele aí na descrição Se eu conseguir Mas como ele não é um app Mas uma ferramenta do sistema Eu não sei se eu vou conseguir Mas se eu conseguir, cara Dá uma olhada aí E eu tenho, por exemplo, aqui Alguma desempenho É quase a mesma coisa, né mano Só que ele vai detalhar um pouco mais O modo de não perturbe também A única diferença é que eu vou poder vir aqui Por exemplo, em algum aplicativo Por exemplo, ah, eu quero que o Subway Surf Tenha uma resposta de sensibilidade diferente Do que a do Asphalt Eu posso vir aqui e mexer nela Por exemplo, essa parte de área aqui de toques Ela está relacionada com Se eu vou querer desativar alguma área ou não de toques Para eu não acabar esbarrando sem querer Como está escrito ali E por fim, aqui embaixo Eu tenho uma história de visual aprimorado E diferente lá daquele Game Turbo amarelo Aqui eu mesmo posso vir aqui E ver como é que vai ficar Mano, olha só o extremo, cara Mexe totalmente com a cor do jogo Posso deixar no moderado Ou no original que não vai mexer em nada E aí sim, beleza Eu vou deixar no extremo aqui, mano Vai ficar uns gráficos muito mais assim Contrastados Mas enfim Eu posso mexer no que eu quiser Aqui tem várias configurações Só que algo bem legal É que quando o jogo está rodando Por exemplo, o Asphalt Aqui Olha só Nota que apareceram dois, né cara O Game Turbo que a gente baixou E também o Game Turbo ali padrão de celular Eu vou clicar em avançar Ele vai dar um pequeno tutorial aqui e tal Sobre o que eu faço Para poder mexer com ele Pronto, mano Eu vou ter que atualizar aqui o Asphalt, bro Vou ver se eu consigo abrir o outro Asphalt aqui Que deve estar desatualizado Beleza Vou vir aqui então no canto Vou deslizar Olha só Nota que tem um botãozinho a mais E eu deslizei Ele vai aparecer essa varrinha aqui Aqui eu tenho o controle de quanto está sendo consumido Da CPU Da GPU Está mostrando a quantidade de FPS Que é algo bem legal Se eu deslizar um pouco mais Eu posso, por exemplo Abrir o WhatsApp direto daqui Olha só Ele vai abrir em uma janela Pop-up Posso gravar um vídeo já daqui Nesse caso eu já estou gravando com vocês Ativar ou desativar algumas opções Um pouco mais simples Esse aqui é aquele aplicativo Que a gente baixou, não é? Vou desativar o que a gente baixou Vou ter apenas para o que estava instalado Para o padrão Vou abrir aqui o Asphalt 8 É o mesmo esquema, não Ele aparece ali otimizado por Game Turbo Para poder ativar Você apenas desliza Da direita para a esquerda Só que essa barrinha aqui É um pouco diferenciada Então vou ter as mesmas informações De GPU, CPU, FPS lá em cima Vou ter hora, bateria Se eu utilizar um pouco aqui para baixo Vou ter algumas opções adicionais Como por exemplo Algum navegador aqui Se ela fazer uma pesquisa rápida Alguma coisa dentro do jogo Essa opção aqui de melhoria visual Conforme eu vou clicando Ele vai trocando algumas cores do jogo Se liga Essa opção aqui Apesar de eu não entender direito Para que ela serve Pelo que eu entendi Ela serve para poder desligar a tela E o jogo continuar rodando Em segundo plano O que eu não sei, né? Pode ser utilizado de alguma maneira Errada aí no futuro Mas sei lá Você quer desligar a tela rapidamente ali E deixar ativado o celular Deixar o jogo em segundo plano Beleza Depois ligou o celular Volta para o jogo instantaneamente Aqui vou poder utilizar Uma segunda tela Com o Game Turbo novamente Tem a opção para poder gravar ali E se eu vier aqui em configurações Ele volta para aquele menu Que a gente já conhecia aqui Olha só Estou aqui dentro do Asphalt 9 Cara Vou vir aqui no canto É só deslizar Como eu já falei Nota que fica aparecendo Um retângulo branco ali na cara Com uma certa opacidade de fundo E é só você deslizar Que aparece aqui, né? E ali em cima eu consigo ter um preview De quanto está o FPS E ainda aquelas outras informações Que eu já mostrei antes ali Para vocês, né? É claro que se eu tocar na tela Em algum momento Para poder fazer algo Ele vai desaparecer É claro Infelizmente eu não tenho uma maneira De ficar fixo ali, né? Mesmo que a gente tem um controle De FPS e tal Mas ele dá uma tunada Aí no seu jogo Pode deixar os gráficos Um pouco mais bonitos também Aumentar a velocidade de internet Se, sei lá Estiver dando algum problema e tal Realmente é algo Que vale a pena ativar Se você tem um Xiaomi E é isso aí, né? Ganhamos, mano Falando que meu carro não estava preparado Mas a gente estava E a gente ganhou E basicamente foi esse aí O vídeo de hoje Se você gostou E se te ajudou, cara Não se esquece de estar Deixando o seu like Caso você tenha alguma outra dica Aí para a galera Que está começando Com o Xiaomi e tal também Quer ativar o Game Turbo Ou alguma outra coisa Uma configuração especial Que se você gostaria de falar Para a galera ativar, mano Até para mim mesmo Aí já vou dar uma olhada Nos comentários depois Deixa aí embaixo Se você gostou do vídeo Se ele te ajudou Deixa o seu like E claro Se você não gostou Fica à vontade Deixa o like Comenta o que a gente pode Estar melhorando Mantenha a calma Jogue o jogo Falou E até mais